Você sabe que um dos maiores inimigos da expansão do Evangelho é o mau testemunho de algumas pessoas que se dizem andar com Jesus? Nós precisamos sair daqui hoje, esse é o meu propósito de vir aqui, foi isso que Deus colocou no meu coração De fazer com que você saia realmente para casa com uma visão missionária, de transformar vidas E como já foi dito aqui, não simplesmente de fazer um novo convertido, mas de fazer um discípulo De ensinar as pessoas o que é relacionamento com Jesus Porque um convertido, ele normalmente já fica satisfeito com o que alcançou, sua salvação Um discípulo não, ele vai atrás de outras pessoas, ele não interessa E presta atenção, quanto pior for a pessoa, quanto pior for a pessoa Vai atrás dela, porque a mudança dela vai causar um grande impacto Gente, se tem uma passagem bíblica que me confunde, eu falo para você, é o tal do Lázaro Olha, quanto maior o relacionamento, pastor, mais coisa, mais difícil Deus pede dos crentes, que presta atenção, o Lázaro está doente, Jesus não vai O Lázaro está morrendo, Jesus não vai O Lázaro morre, Jesus não vai Quatro dias depois, Jesus chega lá, atrás Adérrimo, em Betânia Chegou dando um rolezinho, a Marta já veio Olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, eu não teria morrido Jesus falou, Martinha, vai lá e chama Maria para vir aqui, que eu estou querendo conversar com você Aí Marta foi lá e falou, olha, para a Maria, vamos lá que Jesus está te chamando Aí veio a Maria, com a mesma ladainha Ah, se o senhor estivesse aqui, meu irmão, eu não teria morrido Jesus deve ter falado, querido, até para tu falar, tu é retardatária Isso tua irmã já falou, fica quietinha Maria, vamos lá dar uma olhada no Lázaro Pô, gente, sabe o que Jesus falou para o ladrão da cruz? No dia que o ladrão morreu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso Se Lázaro com quatro dias de morto, está onde? No paraíso, maneirão lá, feliz da vida De repente escuta uma voz, Lázaro Lázaro deve ter falado, não Ele não vai me chamar de volta Não, isso não é coisa que pede Lázaro Sabe o que Lázaro deve ter falado para o anjo? Quatro dias, vim passar só o carnaval aqui Só o feriado aqui, já estou voltando Quanto maior for sua intimidade com Deus, mais coisas estão Você quer viver o incrível com Deus? Quem quer viver o incrível, o sensacional, o extraordinário? Então querido, é intimidade É assim que tem que ser Esse cara está vivendo o incrível Jesus dois anos e meio depois dessa primeira visita Ele volta a Decapolis Pelas terras de Tiro e de Sidon E em Decapolis ele vai fazer a segunda multiplicação dos pães Quando Jesus chega em Decapolis Quando Jesus chega em Decapolis Quando Jesus chega em Decapolis Tem quatro mil homens, sem falar mulheres e crianças Para ouvi-lo Pergunto eu para você Quem Jesus deixou em Decapolis? Para falar sobre ele E para mostrar sobre ele Você consegue entender? Quem era Gadareno? Gadareno era um camarada Que poderia ser usado por Jesus Para mudar as pessoas que estavam ao seu redor Cada um de nós temos o nosso grupo de influência Se ele é grande, se ele é pequeno Isso não é o que está em questão O que está em questão é Que o ambiente que eu estou inserido Ele vai mudar Por quê? Porque o Evangelho está em mim E o Evangelho ele traz mudança Ele traz transformação É assim que funciona Na vida eu preciso definir se eu sou termômetro Ou se eu sou termostato Um termômetro é um aparelho usado apenas Para medir a temperatura do ambiente Um termostato É um aparelho que diz A que temperatura o ambiente fica Depois que ele chega É muito importante nós entendermos isso Nós estamos inseridos na nossa rede De relacionamento Eu tenho a minha Você tem a sua E provavelmente eu não sou capaz De transformar a sua Porque essa não é a minha função Essa é a sua função O que precisamos é permitir Que esse Evangelho Mude a nossa vida Mude a nossa história Porque o povo já está Farto de palavras O que o povo quer ver é Mudanças Você sabe que um dos maiores inimigos Da expansão do Evangelho É o mau testemunho De algumas pessoas Que se dizem andar com Jesus Nós precisamos sair daqui hoje Esse é o meu propósito De vir aqui Foi isso que Deus colocou no meu coração De fazer com que você saia Realmente para casa Como uma visão missionária De transformar vidas E como já foi dito aqui Não simplesmente De fazer um novo convertido Mas de fazer um discípulo De ensinar as pessoas O que é relacionamento com Jesus Porque um convertido Ele normalmente já fica satisfeito Com o que alcançou Sua salvação Um discípulo não Ele vai atrás de outras pessoas Ele vai Não interessa E presta atenção Quanto pior for a pessoa Quanto pior for a pessoa Vai atrás dela Porque a mudança dela Vai causar Um grande impacto Agora Jesus volta E eu fico imaginando Quem vem aí? Jesus? Não Quem é que está chegando em Gadara? Por que nós devemos vê-lo? O que Que ele tem? Cara O homem que está vindo aí Ele é o camarada Que fez aquele indivíduo mudar De vida Aquele cara que era famoso Porque andava nu Atacando as pessoas Desequilibrado Ele mudou Mas como ele mudou? Ele mudou Porque Cristo Mudou a vida dele As pessoas estavam interessadas Em ver Jesus E também olhar O indivíduo Que outrora Vivia nu Se você lembrar Da passagem de Lázaro Voltamos a ela As pessoas vinham de longe Para ver Jesus Mas para ver também Lázaro E muitos queriam matar Lázaro de novo Porque as pessoas Estavam acreditando Em Jesus Por causa de Lázaro E Lázaro não estava nem aí Só deve ter falado com Jesus Se matar agora Por favor Me deixa quieto Você consegue entender isso? Cabeça Como ser Mas para ver Cabeça Legenda Adriana Zanotto